As aulas na escola Rui Barbosa, em Moarama, onde a Tabata estudava, foram retomadas hoje. Teve homenagens dos amiguinhos, dos pais e comunidade escolar também, que seguem pra lá de abalados, não é pra menos, né? No bairro que a menina morava, a insegurança e o medo tomaram conta. A casa que a menina morava com a mãe, o padrasto e dois irmãos fica nesta rua, a cerca de 800 metros da escola. No bairro, todos ainda assustados com o que ocorreu. A gente tem medo, né? Porque tem crianças pequenas, né? A gente fica muito insegura, né? Apesar que a gente leva eles na escola todos os dias, vai buscar na porta da escola, né? Mas mesmo assim a gente tem medo, né? Chegando próximo à escola Rui Barbosa, uma viatura da polícia fazia patrulhamento. Era aqui que a pequena Tabata estudava. No portão, coleguinhas amarraram fitas brancas simbolizando um pedido de paz. E esse colorido diferente não disfarça a dor de não ter mais a aluninha da primeira série. É pra dar força, pra recomeçar. Muito difícil a gente descer ali e ver o trajeto que ela fez e imaginar que ela não voltou pra escola, né? E o que aconteceu foi muito doido. Tá doendo muito, muito. Imagina a dor dessa mãe, né? Mas hoje vamos recomeçar de novo, porque eles têm que voltar pra escola, né? Não tem como a gente fugir disso. No caderno de personagem das princesas, o último desenho feito por Tabata em sala de aula. Uma árvore, borboletas, folhas, para iniciar o quarto bimestre. Tabata era aluna desta sala no período da tarde. Segundo os professores, uma aluna alegre, comunicativa, disposta a ajudar e brincalhona, como muitos da sua idade. Para dar suporte aos professores, funcionários e alunos, a diretora da escola explica que durante os próximos dias, uma psicóloga vai estar na instituição de ensino. Pra lidar com essa situação, nós vamos contar com uma parceria, que é da psicóloga, enviada pela Secretaria de Educação, a doutora Débora, que vai estar nos auxiliando, nos orientando em relação a essa situação que pra nós é muito diferente e tá sendo muito difícil lidar com tudo isso. Um caso que será difícil de esquecer. Mas é preciso retomar a rotina. Esse monstro, que eu posso chamar de monstro, né, tava muito próximo da gente, né, aqui da comunidade, morador aqui na comunidade. Então, isso nos deixou muito...